Liquidação Shop Tour é na Testil Abril, os preços que já eram baixos despencaram de vez e a sua chance de comprar muito, mas muito barato mesmo, vem cá aproveitar Gente, essas camisas aqui, olha, elas custavam R$ 7,99 Tem camiseta polo, assim como essa você tá vendo, tem outras cores pra você escolher Tem golinha portuguesa e tem regata também Agora só R$ 4,99, de R$ 7,99 por R$ 4,99 Tem mais, vem correndo aproveitar Se você tem festa, festa a gente tem um ano inteiro Se não tiver festa, compra e guarda pra festa que vai pintar Olha os vestidos de festa, dá uma licencinha por favor Tem vestido de vários modelos, tem lisão, assim, bem básico Se você gosta de trabalhar em duas cores, esse daqui com uma alça só, com decote Tá aqui com a fenda, também tá muito interessante Tem lurex como esses daqui, eles custavam antes R$ 29,00 Agora você vai encontrar esses vestidos por apenas R$ 18,00 É liquidação Shop Tour, corre comigo porque tem muito mais Aqui você encontra uma variedade enorme de blusinhas, túnicas, blusas Você encontra saias, calças, tem calça jeans, tem toda a moda masculina Você tem realmente uma variedade enorme pra fazer excelentes compras, tá? Blusinhas aqui, olha, é uma loucura Essas, por exemplo, que estão fazendo muito sucesso Estão usando bastante esse tipo de estampa Custavam R$ 7,99 Você vai pagar agora apenas R$ 5,00 E tem muito mais Eles estão com liquidação total A loja inteira tá com descontão e você faz a festa aqui na Testil Abril, tá? Tem a linha toda infantil Tem muitas peças bonitas pra você deixar a criançada bem arrumada Gastando muito pouquinho E tem pra fechar com chave de ouro Uma calça em sarja Com lycra Ela tem todas as cores que você puder imaginar Elas custavam antes R$ 24,00 Agora apenas R$ 13,90 Anotou? Vem voando de segunda a sábado das 8 às 9 Domingo das 8 às 6 Celso Garcia, número 11 no Brasil Telefone 2918292 Tem ar condicionado na loja E tem Maria Joaquina 342 Telefone 2913988 Liquidação Shop Tour é na Testil Abril Pode voar que você vai adorar